Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozine e hoje a gente vai falar sobre um lançamento da editora Nemo Hoje é dia de comentar um pouco sobre A Marcha, livro 1, do John Lewis, do Andrew Aiden e do Nate Powell Material que acabou de ser lançado aqui, é uma trilogia, esse aqui é o primeiro volume Então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo, bora lá, solta a vinheta Então pessoal, A Marcha, livro 1, é o primeiro volume de uma trilogia escrita pelo John Lewis O parlamentar americano, que é um dos ícones aí, uma das principais figuras da luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos O seu assessor Andrew Aiden e também o quadrinista, o ilustrador Nate Powell, os três se uniram aí pra produzir essa obra Esse livro aqui da início é uma trilogia que foi muito premiada lá fora A Marcha, livro 2, por exemplo, ganhou o Eisner e a Marcha, livro 3, foi a primeira graphic novel a ganhar o National Book Award E agora a editora Nemo tá trazendo aqui esse volume 1 pra começar a trilogia aqui no Brasil Então pessoal, John Lewis nasceu em 1940 em Troy, no Alabama Ele foi presidente do Student Nonviolent Coordinating Committee Algo como Comitê Estudantil de Coordenação Não Violenta E foi um dos seis grandes líderes de grupos que organizaram a Marcha sobre Washington em 1963 Caso você não saiba, essa foi uma manifestação que reuniu mais de 250 mil pessoas Para clamar pela justiça social e principalmente pelo fim da segregação contra os negros nos Estados Unidos E foi lá que o Martin Luther King fez o famoso discurso I Have a Dream E o próprio John Lewis também discursou nesse mesmo dia E essa trilogia buscou contar a trajetória de vida do John Lewis E consequentemente ser um retrato desses anos de luta pelo fim da segregação racial lá nos Estados Unidos O quadrinho já começa mostrando a primeira marcha da rodovia Selma até Montgomery Que foi conhecida e ficou conhecida como Domingo Sangrento Só pra vocês entenderem, nessa manifestação 600 pessoas fizeram uma manifestação pacífica E eles foram atacados ali pela polícia estatal, pela polícia municipal também Com cacetete, gás lacrimogênio E esse ataque aconteceu na ponte Edmund Pettos e muita gente ficou ferida Essa manifestação ocorreu principalmente para protestar contra a morte de Jimmy Lee Jackson Que era um ativista pela lei dos direitos ao voto Que foi morto em outra manifestação anterior E o John Lewis era um dos líderes dessa marcha Eu gostei muito da estratégia que foi usada para dar início à história do John Lewis do quadrinho No caso ele está no seu escritório num dia muito importante Em que ele receberia a medalha presidencial da liberdade das mãos de Barack Obama O primeiro presidente negro dos Estados Unidos E ele está lá e uma família negra chega, a mãe com seus filhos pequenos E eles estão lá para visitar, na verdade, o escritório do John Lewis E acabam esbarrando com ele E o John Lewis começa a contar a sua trajetória de vida para essa mãe e esses garotos E a partir daí a gente também, como leitores, acompanhamos as histórias Tudo que ele conta pra gente Nesse livro 1 aqui a gente acompanha a infância do John Lewis A sua educação religiosa A relação dele com a sua família E todos os acontecimentos, todos os motivos que fizeram com que ele tivesse vontade De participar ativamente dessa luta pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos A gente vê alguns momentos importantes, marcantes, tanto na vida do John Lewis Quanto na história dessa luta Por exemplo, em relação à vida dele A gente vê que desde criança ele já entendia ali O problema racial, o problema do preconceito que existia Por exemplo, em uma viagem que ele fez com o seu tio Para Nova York, se não me engano Para o estado de Nova York Em que ele percebia, ele entendia Que o seu tio evitava parar em estados como Alabama, Kentucky, Tennessee Porque ele sabia que aqueles lugares ali O preconceito era mais aflorado E era perigoso, na verdade, estacionar, por exemplo, em um posto de gasolina Ir ao banheiro, qualquer coisa do tipo Por eles serem negros A gente vê, por exemplo, também a influência de Rosa Barks Que foi uma mulher que virou símbolo dessa luta Por não ter levantado e dado seu lugar em um ônibus em Montgomery Para um homem branco Esse acontecimento foi tão marcante Que três dias depois Se iniciou ali um boicote aos ônibus naquela região Que durou 381 dias Outro acontecimento importante aqui Que aparece no quadrinho também é o encontro do John Lewis Com Martin Luther King Enfim, muitas coisas são mostradas aqui Mas acho que o foco principal aqui desse quadrinho, na verdade É mostrar ali as manifestações conhecidas como sit-ins Ou protestos sentados Que consistiam em grupos ali organizados Grupos de negros ativistas ali Pela luta dos direitos civis Pelos direitos civis Que iam em estabelecimentos Onde a segregação racial era uma política Como por exemplo lojas, restaurantes, lanchonetes No caso aqui mostra muito as lanchonetes, os restaurantes Onde os negros simplesmente não podiam sentar no balcão Para almoçar, para jantar, para fazer um lanche Era algo proibido, digamos assim E dessas manifestações os negros iam até esses lugares Sentavam no balcão Solicitavam que fossem atingidos E era uma manifestação sem violência, sem xingamentos E eles faziam tudo isso Muitas vezes sendo agredidos por outras pessoas Sofrendo humilhações Mas sempre com a força ali de nunca revidar De ser realmente uma manifestação pacífica Não violenta E por isso foi tão marcante Foi tão impactante para a época E a gente vê principalmente aqui no quadrinho Essas manifestações E também as consequências desses atos Eu acho que é legal contar um pouquinho De como surgiu a ideia de criar essa trilogia aqui No caso o Andrew Aydin Que já era fã de quadrinhos há um bom tempo Ele conversando com o John Lewis O John Lewis falou para ele sobre um quadrinho Que ele leu na época de jovem Que era o Martin Luther King And a Montgomery Story Que contava ali sobre os atos do Martin Luther King A liderança dele e tudo mais Ele conta em uma entrevista Inclusive que o John Lewis no caso Conta em uma entrevista Que esse quadrinho foi como uma bíblia Para ele e os companheiros dele de luta ali E foi a partir daí que o Andrew Aydin Resolveu dar a ideia Por que não contar a história do John Lewis em quadrinho E foi isso que eles fizeram Junto com o Nate Powell E eu acho que eles fizeram muito bem aqui O quadrinho é muito bonito É impactante como deve ser É emocionante como é essa história Eu achei os desenhos do Nate Powell lindos E a narrativa consegue ali Se sustentar muito bem Como eu já sempre digo Quadrinhos que falam ali sobre fatos históricos Não podem ser só um amontoado De fatos históricos mesmo Não pode ser só aconteceu isso Aconteceu aquilo Aconteceu aquilo outro A gente precisa realmente sentir ali O que aquelas pessoas Na medida do possível, é claro Sentir o que aquelas pessoas Estavam passando naquele momento E eu acho que através dos desenhos Através da narrativa E da maneira que eles escolheram Contar tudo isso para a gente Acho que deu muito certo Então é isso aí Eu acho que esse material aqui É necessário E você deveria ler A Marcha Do John Lewis Do Andrew Aiden E do Nate Powell Material lançado pela editora Nemo Então é isso aí pessoal A Marcha Livro 1 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu queria falar mais uma vez Do Apoia-se do Papuzini O Papuzini precisa da ajuda De vocês que assistem Que acompanham Que gostam do canal Para continuar existindo E eu falo isso Com toda a sinceridade do mundo O link está aqui embaixo Do Apoia-se Vai lá dar uma olhada Você pode contribuir Com qualquer valor E pode ter certeza Que você vai estar ajudando O canal a continuar existindo mesmo Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Links aqui embaixo Tanto do Apoia-se Instagram e Facebook Do canal Valeu Até a próxima